Tem aí uma sirene de polícia? Coloca aí, Augusto! Porque a polícia pegou o responsável dessa vez. A gente falou aqui e realmente ele foi condenado sim e vai ter que pagar uma pena por conta de um crime que a gente falou e ficou todo mundo se questionando. Aquele roubo, a casa lá do Carlinhos Maia? Arrombaram a fechadura. Era alguém que talvez conhecia o Carlinhos Maia. Carlinhos Maia estava viajando. O Lucas Guimarães, seu parceiro, também estava. E aí, menina, isso aconteceu na casa desse famoso que foi invadida por... Levaram uma coisa, né? Aí teve aquela história, né? Arrombaram a fechadura ou não arrombaram? Porque a senhora lembra que é aquela... Sim. Aquela fechadura que parece um celular. E aí puxaram, depois chegaram a essa conclusão, que puxaram para parecer que arrombaram. Mas que a pessoa tinha era senha, porque é uma senha digital que você digita. Que absurdo! E foi assim que eles acabaram chegando ali a pessoa que invadiu e furtou, né? E que levou ali cofre pequeno, um relógio, um colar... Até diamantes, né? É, colar de diamantes. Colar de diamantes. E o valor dos itens furtados, estimado em 2 milhões e meio de reais. Coloca essa caixinha aí. Por isso que esse ladrão, ele pensou que ia se dar bem, mas não se deu bem. E a gente traz o desfecho do Carlos para você agora. As investigações foram conduzidas por uma comissão de delegados, e aí apontaram que Eliabe teria monitorado a vida pessoal do Carlinhos Maia, do artista, pelas redes sociais, e se aproveitou da ausência do influenciador e da família na casa, né? No apartamento, não tinha ninguém, e aproveitou a oportunidade para cometer o crime. Recentemente, o Eliabe, que é a pessoa que é acusada, Eliabe Custódio, que é um dos três homens que invadiram o apartamento, que ele, de acordo com a polícia, não teria feito sozinho, né? Foram três pessoas. Ele foi condenado a uma pena de oito anos e oito meses de reclusão, gente. Então, tá aí o desenrolar da história, né? E ele vai ter que cumprir em regime... Qual regime, minha diretora? Aí passa pra mim. É o regime bem baixinho. Pode passar, pode passar aí pra mim, meu TP. Em regime fechado, tá? Por ter invadido o apartamento do influenciador. Então, tá aí, não vai ser em regime aberto, vai ser em regime fechado mesmo. Ó, atrás das grazes. Afinal de contas, foi um roubo de milhões. E aí, dona Mica, os envolvidos dessa história toda ainda estão sendo investigados, mas o Eliabe, com certeza, já foi condenado a regime fechado, minha gente. Então, tá aí, ó. O bandido que roubou a casa da celebridade, o Carlinhos Maia já foi pego e está atrás das grades. Que loucura, dona Mica. E aí, lembra, né, ressaltando essa história toda, toda a especulação que a gente levantou aqui nos programas anteriores quando esse caso foi o grande boom na internet, é que é alguém mesmo ali, muito próximo, ou alguém que acompanhava muito o Carlinhos Maia nas redes sociais. É isso, né, gente? Eles tinham desconfiado que eles tinham conseguido todas as informações através das próprias redes sociais e ficou alerta para todo mundo de casa, tá, gente? Cuidado com o que vocês colocam. Às vezes, um pedacinho, a gente já viu que o pessoal está copiando até o código de... QR Code. QR Code, código de barras. Então, cuidado com o que você coloca. Você pode estar colocando a sua família ali em risco e a sua casa também. Se até com o famoso, eles estão fazendo isso, né, que deve ter todo um cuidado, né? Tem câmera de segurança, um monte de coisa. Imagine com a gente que, né, tem essa segurança toda. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programas da nossa TV Acrítica? Então, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho para chegar, assim, uma notificação para você aí do outro lado. E aí, você fica por dentro de tudo que rola por aqui, né? A gente te espera no próximo vídeo. É isso.